Flávio Fucuda, seja bem-vindo, feliz ano novo pra você. Tá nóis, arriba, arriba, Tica. É, coisa boa, vamos que vamos. Oi, Sandrinha. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Tudo mais, Oriã? Dá beijo aqui, lindona, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Que receita legal, né? É, muito boa. Muito, muito prática, gostosa, principalmente pra quem gosta de batata, né? Diferente, muito bom, muito bom mesmo. Ele vai recheado com o quê? Com esse purê de batata, é isso? Isso, a gente vai fazer um purê enriquecido, mas eu também poderia recheá-lo com carne seca, eu poderia recheá-lo com requeijão, molho de queijos. Um franguinho desfiado e requeijão. Um franguinho desfiado e requeijão, né? Como se fosse um fricassezinho, assim, nossa, fica perfeito, versátil, com recheio de preferência. E aí depois a gente empana e frita. É só manter a mesma ideia, empana e frita. Ah, meu Deus do céu, isso vai ficar bom demais. Ah, vai vir aquela pergunta com certeza. Dá pra fazer na airfryer? Já vamos responder agora. Dá. Tudo dá, né? Bora pros ingredientes, turma. Adorei essa ideia, porque aquela comidinha que até a criançada, quando vem na mesa, fala Oba, hoje é dia de cebola. Tá chuchando no molhinho, delícia. Maravilhoso. Vamos lá, então. O que você vai precisar? Três cebolas médias, 300 gramas de purê de batata, 100 gramas de bacon frito, uma colher de sopa de manteiga, 200 gramas de mussarela, dois ovos, amido, farinha de rosca, você vai usar aí o quanto baste, né? Pra você empanar. E os temperos são sal, salsinha e pimenta do reino. Poucos ingredientes, gostei. Muito, muito simples. Receita prática. Muito, muito fácil e bem gostoso, diferente de se fazer. Muito, muito. A gente começa por qual passo? A escolha da cebola é importante? Sim, a gente pode... A cebola, a gente vai pegar uma cebola maior. Vamos lá para as nossas dicas de sempre, né? Boa, precisamos. A gente vai pegar uma cebola média, média pra grande, papel toalha umedecido ou pano de prato úmido pra não chorar, né? Sim, boa. Como sempre, a dica da cebola. E a gente vai cortar a largura de um dedo. E a gente vai dar preferência pra utilizar a das extremidades, porque forma como se... Parece uma forma já, né? Sim, sim, fica uma... Isso, ela condiciona legal. Um copinho, parece, até. Mas do nada impede você usar a central também e vai formar, vai firmar. Porque na hora que você colocar no ovo, ela vai firmar, vai ficar grudada na cebola, não vai ficar caindo. Mesmo que não tenha bordo, não seja baulado, entendeu? Antes de começar, vamos de dica, então? Claro, vamos. Só que lá, fora da cozinha. Aliás, nessa conversa aqui, a gente teve várias outras ideias de como rechear, né? Porque eu gostei dessa ideia da batata, porque como você falou, vai ficar parecendo um pouquinho aquela batata sorriso. Isso, exatamente. Com aquele purezinho dentro. Fica cremosa por dentro. Nossa, vai ficar muito bom. Mas as ideias podem ser muitas. Inclusive, eu comentei aqui, imagina um bacalhauzinho desfiado. Perfeito, fica parecendo um bolinho de bacalhau, super gostoso. Que combina muito com cebola. Sim, calabresa, frango desfiado. Presunto, peito de peru, como a Sandrinha falou, né? Dá pra fazer um monte de coisa, fica super bom. Que delícia. A cebola serve mais pra delimitar ali, pra não abrir. Então, ela vai ficar perfeita. Você pode rechear com o que você quiser a cebola. Ah, legal. Você faz um molhinho especial pra você chuchar e comer junto. Falando em chuchar, você trouxe o plus pra gente. Você vai ensinar a fazer um molhinho pra dar aquela chuchada, né? Isso é um surquinque, se a gente tiver tempo em cima a fazer. Vamos, vamos lá. Bora começar, então. Vamos lá. O primeiro passo, a gente vai pegar o purê. Purê não tem segredo, né? Vamos pras nossas dicas? Podemos começar? Vamos sempre. Adoro suas dicas todas. Pessoal, uma dica muito importante pra você cozinhar as coisas. O que que acontece? O limite é a terra. Então, por exemplo, pra baixo da terra, o que vem debaixo da terra, eu cozinho em água fria. O que vem pra cima da terra, eu cozinho em água quente. Como assim? Batata, cenoura. O que que acontece? Eu vou colocar água fria e vou colocar junto pra aquecer. Ah! Entendeu? Quando eu vou, o que nasce pra cima da terra, couve, flor, brócolis, a água tem que tá borbulhando, que você só dá um susto e tira. Olha que regra legal! É, sabe por que é o que acontece? Se você deixar água quente e vira sua batata, o que que acontece? O meio não vai cozinhar, porque tá muito... A parte externa vai ficar no ponto muito rápido e a parte central não. Ah! Por isso que tem que ir pegando o calor aos poucos. Mandioquinha, mandioca, cenoura, todos os subérculos. Beterraba. Exatamente, o que nasce pra baixo da terra. Olha que legal! Agora, as folhagens que nascem pra cima da terra, você tem que tá com a água fervendo, aí você coloca e só dá um susto. Por isso que o brócolis sai verdinho, sai tudo perfeito. E os frutos no caso, abóbora, abobrinha, aí a gente considera pra cima ou pra baixo? Isso, tudo pra cima. O que nasce pra cima. na água quente. Na água quente. E de preferência também, cortar, no caso dos subérculos, às vezes cortar tudo no mesmo tamanho, porque tem uns pedaços grandes, os pedaços menores, eles vão pegar o ponto primeiro, então vai dar uma diferença de textura. Entendi, que legal! Mas esse é o segredo, o que nasce pra baixo da terra, põe água fria. O pessoal vai perguntar, água fria aqui da geladeira? Como que cozinha água fria? Tá dois dias na água fria, não tá cozinhando ainda. Cozinha na água fria? Você coloca na água fria ainda. Você pega a água da torneira e vai pra lá. Foi pra esquentar junto. Entendi, legal! Boa dica. Vamos lá. Aqui a gente vai misturar as coisas. Ah, importante também, enquanto a gente faz aqui, purê. Perdi o ponto do meu purê, ficou aguadinho. O que você faz? Acrescenta leite em pó, até ele ficar mais sequinho. Leite em pó? Leite em pó, porque ele vai, né, consumir aquele líquido e vai ficar mais encorpado. Sim, o leite desidratado, né? Exatamente, é. Ó, aqui nós acrescentamos o bacon. Posso ir passando, meu amor? Por favor? Obrigado, Sandrinha. Ó, coloquei aqui um bacon. Outra dica importante pra cortar o bacon, como que é fácil de cortar? 10 minutos de freezer. Porque cortar o bacon, a gordura é molenga. Quando você deixar 10 minutinhos no freezer, vai ficar mais rígido e você fatia ele perfeitamente. Ai, gente! Outra dica de culinária, aí. Você sabe quando o Fukuda tá aqui, o legal de você, quando tá com o caderninho de receita, é fazer uma lateralzinha assim, só com as dicas. Pré-anotando, porque na hora, muitas vezes de usar, a gente pode esquecer, né? Sim. Some da cabeça, né? Mas é muita dica boa. Ó, já coloquei o bacon aqui, que a gente falou. Agora eu vou colocar o queijo, a mussarela, que eu vou colocar ela enralada pra ficar mais fácil, né? Então é um purêzinho que a gente não precisa levar a panela pra fazer, só misturar tudo na tigela mesmo. Isso, porque na verdade o purê já foi feito, já cozinhou, já temperou, né? Você fez o purêzinho normal, de casa ou não. E a gente vai agregar coisas nesse purê que faz normal. Batatinha cozida, passou essa batata então antes na manteiga? Não, você não fez nada disso antes. Não passou no leite? Você não fez o purê antes? Não, não, não. Então tá aqui, tá aqui normal. Ou você pode usar e você usa menos. Se eu já usei a manteiga antes, você não vai colocar aqui agora. Por exemplo, e assim por diante, entendeu? Faz tudo na tigela. Não tem problema. Você pode pegar o seu purê pronto que sobrou. Ah, pô, fiz um purê ontem, sobrou. Incrementar ele. Incrementa, faz um turbo e serve ele de novo pra não desperdiçar, né? Boa. Aqui. Pronto, aqui a gente vai colocar agora um pouquinho da manteiga. Deixa eu ver se a turma tá com dúvida aqui. Podem mandar, viu, gente? Aproveita que o Fuguda tá aqui e como a gente já percebeu, ele é cheio de dicas pra compartilhar com a gente. Aproveita as aulas aqui. E aqui eu vou colocar uma salsinha. Sabe a salsinha? Uma dica muito importante pra salsinha? Sabe aquele momento que você tá distraída e você perdeu a mão no alho? Sim. Você corrige com a salsinha. A salsinha tira o gosto forte do alho. Ai, não sabia também. É, então você vai fazer uma comida. Puxa, ficou forte de alho. Só você colocar umas folhas de salsinha lá e misturar que o gosto forte de alho vai sumir. E se não quiser pôr salsinha, pode me dar porque eu adoro tudo que tá com alho. Olha aí. Uma sandrinha, por favor. Obrigado. Aqui a gente vai colocar... Nossa, vai ficar muito bom isso, porém. Sim. Vou colocar um pouquinho aqui de pimenta do reino. Lembrando que eu sempre falo que a pimenta do reino mais o que dá picância é ativar as patilas gustativas, né? Pra gente identificar os diferentes sabores que vão ser colocados. E aqui você vai colocar sal a gosto. Vou colocar só um pouquinho também. Porque o bacon já é salgado, né? Ó, a sandrinha, não vou usar mais. Obrigado, minha mãe. E aqui, olha só. Simples demais de fazer, né? Muito, muito. Muito tranquilo. Bem tranquilo. E super gostoso. Ó. Misturou tudo, o purê tá pronto. O purê, se você gosta de ele mais aveludado, você pode peneirar, passando a peneira pra ele ficar. Eu gosto dele mais pedaçudo pra sentir a textura da batata. Você pega uns pedacinhos, né? Eu não gosto muito. Eu gosto de sentir a textura. Eu também. Então eu só amasso. Eu gosto dos dois, na verdade. Mas se você quiser aveludado, é só passar na peneira e ele vai ficar lisinho. Ah, mas é mais trabalho também. Também. Assim, com os pedaços, você toma os gostosos. Eu gosto, eu gosto também. Eu gosto mais rústico. Aí, praticamente pronto. É isso. Né? Agora, outra pergunta que eu fiz enquanto tava rolando a diquinha é a seguinte, ó, sobre a cebola, né? Quanto maior a cebola, melhor? Porque tem umas cebolonas imensas no mercado, né? Sim, sim. Aí você vai fazer maior o seu petisco, né? Mas dá pra fazer de todos os tamanhos. Você vai aproveitar todos eles. Eu tava com essa dúvida. Os anéis mais estreitos que ficam no centro da cebola também podem ser usados. Podem ser usados. Pode fazer uns pequenininhos. Os pequenininhos com uma mordida só, né? Como se fosse um petisco mesmo, um aperitivo mesmo, né? Que nem pipoca no começo aí hoje. Ai, que delícia. Bora lá. Continuando. Aqui tá pronto. A gente pode, antes de fazer o molho, que eu acho que dá tempo, vou ensinar a empanar aqui então. Tudo bem? Vamos lá. Você pega pra mim, Sandrinha, por favor? Deixa eu deixar as coisas no molho pra cá. Isso. Isso. Obrigado. Aqui eu vou colocar a bolsa panada. Agora, essa batata precisa estar fria pra gente trabalhar? É melhor? É melhor. É melhor porque ela vai estar mais rígida, senão ela vai estar meio mole. Mole demais, pode escorrer, né? Exatamente. Se você for fazer, igual eu disse pra você, ali, do creme de queijo, com requeijão, provolone, parmesão, no lugar do purê, você tem que levar pro congelador um pouquinho. Uns 10 minutinhos também pra dar uma firmada. Tá. Senão, na hora que você for fritar lá, ela vai... Vai escorrer. Vai escorrer. Tá. Tem que estar mais firme. Né? E aqui, ó, não vai atrapalhar nada. Por isso que eu tô falando, é uma delícia pra você reaproveitar o purê de um dia. Muito. Fez um cachorro quente, se ela sobrou purê, transforma em petisco, né? Né? E assim vai. Então, vamos lá? Vamos. Aqui, ó, eu uso... Vou trazer pra cá. Olha aqui. Eu costumo usar o amido de milho, depois a gente passa no ovo pra dar liga, e aí finaliza com a farinha de rosca. Poderia ser farinha panko? Poderia. Mas aí fica muito crocante pra ter... Eu não quero essa crocância tão forte, né? Que é purê. Então, pra ficar mais molinho, então, simplesmente firme e volta. Tá? Tá bom. Aqui, você sabe qual que é a avó do mingau? A avó do mingau? É. A veia? Hã? Não, essa é a idosa mais saudável. É a veia quaker, né? Aqui... Eu tô meio mentindo. Essa aqui, não. É a avó do mingau. É a mãezena. Ai, meu Deus. Ó, você tá assim com a tia hoje, ó. Você viu o que ele falou da Patrícia Poeta hoje? Muito bom. Aí a gente vai usar o amido de milho. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? Vou pegar o meu anel de cebola, olha aqui. E coloca o purê dentro. Isso, você recheia com o recheio de sua preferência, ó. Né? Aí você vem aqui. Primeiro no... No amido de milho. Na avó. Na avó de quem? No amido de mingau. É. Na avó de mingau. Essa eu vou contar pras crianças quando chegar em casa. Olha aqui. Pronto. E aí a gente vem e passa agora, ó. Passa no ovo. No ovo pra dar liga. Esse ovo tá puro, você não coloca leite, né? Não, não, não. Só o ovo batido mesmo. Só o ovo inteiro. Vamos batir os batidos inteiros. Ó. E agora você vem aqui. Simplesmente na farinha. Eu prefiro jogar pra não ficar virando muito, né? Vai dar ruim. É. Quanto menos você mexer, melhor, né? Com certeza. Porque ele tá bem firme ainda. É um empanamento pra fazer com mais cuidado mesmo, né? Exatamente. É mais delicado, ó. Tirei o excesso. E aqui você acondiciona em um lugar que já tem um pouco de farinha, porque senão vai grudar na hora de tirar, né? E aí a gente vai fazer isso com todos, ó. Então faz uma caminha de farinha no prato. Uma caminha de farinha pra ir colocando pra não grudar de novo. Olha só, pessoal. Super fácil. O anel de cebola pra vocês verem, né? Grossinho. Isso, ó. Fica parecendo realmente uma tigelinha. Vem aqui esse nosso purê maravilhoso de bacon. Dá uma apertada boa. Ah, eu acho que super pode. Deixa eu ver o nome dessa querida aqui. Ó. Ah, não tenho o nome dela. Mas acho que dá certo sim. O que que é, Rê? N, R, M, M, R, N, 1. Ela quer saber se dá certo colocar com outros tipos de purê. Mandioquinha, batata doce. Dá, dá. O recheio de sua preferência. Ah, Nath, tá aqui. Desculpa, Nath, não tinha visto o seu nome aqui no final. O recheio de sua preferência. Beijo, Nath. Imagina fazer de abóbora com carne seca. Ah, que delícia. Maravilhoso. É, até como se fosse uma massa de croquete pra você colocar dentro e fazer. Com carninha moída. É, exatamente. Como se fosse coxinha, frango desfiado. Nossa, são várias opções, né? Muito bom. Ó, de novo. Eu evito ficar mexendo muito pra ele não soltar. Dá uma chuchadinha nele. Olha aí. Pronto. Aliás, falando em mandar beijo, mandei pra Nath agora e agora quero mandar beijo também pra Ana Maria, uma senhora muito querida que eu conheci hoje lá na Amarinhos Fernando. Hoje eu fui às compras de material escolar e etc. E aí encontrei a Ana Maria lá que me reconheceu pela voz, inclusive. Então eu quero mandar um beijinho pra ela, muito especial. Tá jóia. Já tá quentinho? Tá legal. Vou empanar mais esse. Sandrinha, você pode pegar aqueles outros que já estavam prontos? Por favor, mamã. Como é que tem que ser esse óleo, Fukuda? O óleo já vou ensinar. Vou dar a dica do óleo, é claro. Dica do óleo, lógico. Só empanar esse último aqui. Então não vou queimar a largada e depois você fala do óleo. Sim. Me fala se dá pra congelar. Dá pra congelar. A única coisa é que se você congelar, o óleo já não pode estar tão quente, né? Na hora de fritar. Mas aí tem que congelar frito, não pode congelar assim. Não, você pode congelar assim pra fritar. Só empanar? Normal. Não, você pode... Empanado. Você pode congelar empanado, né? Pode fazer na airfryer, como a gente falou. Você pode congelar ele igual tá aqui empanado, um a um. E aí, só na hora de fritar, como o purê é bem denso, se você fritar no óleo muito quente, o meinho dele vai estar congelado ainda. Hum... Tá, entendi. Então tem que fritar um pouco menos, né? Tá? Então aqui... Sandrinha, eu posso te dar? Ó, fiz uma bagunça aqui, desculpa. Imagina. Agora, me fala uma coisa. A gente precisa levar um pouquinho esses anéis depois de empanados pra geladeira antes de se fritar? Não precisa? Vai direto, vai direto. Deixa eu tirar aqui, que a gente não vai ter mais... Opa. Daqui a pouco tem a dica do molhinho, tá, gente? Ele vai ensinar um molhinho bem gostoso pra dar aquela... Obrigado, viu, minha irmã? Olha, acho que tem aqui, ó. Xuxadinha marota. Ó, a gente não vai usar mais. Ó, pequenininho que você falou. Fica uma graça, né? Que bonitinho, ó, gente. Aqui é com o anel mais estreito do centro da cebola, ó. Sim. Dá certo também. Vamos lá agora. A dica do óleo. Tem duas formas de a gente saber se o óleo tá na temperatura adequada. A primeira é o fósforo. Você joga o fósforo lá dentro, na hora que acender, você tá pronto, você diminui um pouquinho, né? Quem nunca fez isso? Né? Tranquilo. E a outra é da colher de pau. Não sei se você conhece a colher de pau. Você vai colocar no óleo. Quando o borbolé é em volta, começar a fritar a colher, significa que tá pronto pra sua fritura. Ah, essa eu não conhecia. Deixa eu ver. Olha lá. Quando começar a fritar a colher, olha lá. Tão vendo? Vou puxar pra cá pra ver, ó. Tá vendo? Que bacana. Sim, sim, sim. Quer dizer que já tá bem quente. Quer dizer que tá bem quente, ó. Tá fritando a colher, tá pronto. Você não precisa ficar sujando o seu óleo. Joga pedacinho de massa, joga farinha, pra ver se sobe. Como é que você sabe tanta dica assim, menino? É muita dica boa. Conta a aula que a gente tem quando o Fukuda vem aqui, né, Sandrinha? Vamos lá. Puxa pra cá. Maravilhoso. E agora pra fritar. Com o óleo tá bem quente, uma outra dica agora em relação à fritura, não frita tudo de uma vez só. Pra começar, você vai ficar esbarrando no outro, é perigoso soltar as casquinhas e também vai abaixar muito a temperatura do óleo. Que a gente deu um trabalho danado pra deixar na temperatura adequada. E aí pode encharcar, né? Exatamente. O problema da fritura, quando não tá na temperatura ideal, é encharcar. Você vai ver que ele vai sair bem sequinho, né? Mas você faz de um em um ou dá pra fazer de dois em dois? Dá pra fazer, dá pra fazer de dois em dois aqui, ó. Então aqui, a gente vai, ó. Coloquei. Ó lá. Óleo bem quentinho. Óleo quente, como eu falei. A dica da colher de pau, hein? Não tem erro. Achei bem legal. É, frito, né? Algumas a gente marca tanto, que é tão diferente, tão legal, que a gente lembra, né, na hora de usar a dica. Essa da colher de pau, por exemplo, eu vou lembrar. É simples, né? Outra dica da colher de pau que usa também é pra não derramar água. Se vai cozinhar alguma coisa, você deixa a colher de pau de atravessada aqui, né? Porque a água não deixa a água pular pra fora, quando você tá cozinhando. Sério? É. Isso vale pra qualquer fervura? Pra leite e tudo? Isso, leite, sim, exatamente. Né? Ou você também pode passar um pouco de óleo na borda, porque a água e óleo não se misturam, não vai transbordar. Vai formar aquele menisco pra cima da panela ali e não vai... É. Ah, eu não sabia nem a do... O que eu derramo de leite no fogão, gente? Ah, então, pra você não derramar o leite, outra dica do leite, você pode ferver com pires de cabeça pra baixo dentro e não derrama. Ah, olha que legal. Porque ele concentra o calor no pires, distribui melhor e não faz espirrar o leite. Não deixa subir. Então, do leite, você ou põe a colher de pau em cima da panela... Vou fazer isso. Ou você põe o pires virado e borcado, né? Ô, Sandrinha, você quer continuar a fritura por gentileza pra ele ensinar a gente a fazer o molhinho? Pode ser, Fuguda? Claro, a Sandrinha frita é melhor que eu. Ah! Olha, aqui é um páreo duro, hein? Aqui vocês dois são um páreo duro na competência em tudo que fazem. Então, vamos lá. O que que vai nesse molhinho? Então, aqui eu vou ensinar a fazer um molho que é bem utilizado na culinária mexicana, Tex-Mex, que é o Sur Cream, né? Então, é a minha versão do Sur Cream, a minha releitura. Cada chefe faz de acordo com a sua perspectiva, a sua percepção dos ingredientes, né? Então, eu começo aqui com creme de leite. A quantidade que você usar de creme de leite, você vai usar um terço de maionese. Ou, se você preferir pra ficar mais fácil, a quantidade de maionese que eu utilizar, eu vou usar o triplo de creme de leite. Entendi. Então, tá aqui, ó. Ó, gente, não colocamos as quantidades pra você por enquanto, porque a gente vai disponibilizar depois nas redes sociais esse molhinho também, ingredientes e quantidade, tá bom? Obrigado. Aí, o triplo de creme de maionese, que eu coloquei de maionese, é o pão de creme de leite. Tá. O pessoal costuma fazer o Sur Cream com iogurte, com cream cheese, né? E aí, você quintuplica até o valor da sua receita. Obrigado, Sandrinha. É, quando eu faço comidinha mexicana em casa, eu faço com iogurte. Eu só pego o iogurte e espremo um limão. É. E põe um salzinho. Exatamente, mas quem quiser economizar bastante, pode fazer desse jeito que fica maravilhoso. E rende muito mais, né? Então, simplesmente, ó, tô misturando e aí eu venho com o limão a gosto. Aqui tem mais ou menos um limão, vou colocando aos poucos. O limão vai servir pra ele interagir com a gordura e já dar uma talhada, né? Pra ele firmar o molho, ó. Uma delícia. Ai, como a gente vai comer bem, meu Deus. E aqui, praticamente, já tá temperado. Amanhã, não vai em sal, não vai na... A sua maionese já é temperada. Então, você não coloca sal, só mistura ambos. E aqui, o segredo do Sur Cream, do restaurante, que é um dos mais amados, né? Lá no shopping. Qual que é? É o chimichurri, que dá aquela pegada mais texana, tá, assim por diante. Que é a base de alho, é a especiaria, as ervas, né? Então, você vai colocando, você vai ver que delícia que fica isso aqui, ó. Que maravilha de molho. Gente, esse molho deve ficar bom em sanduíche também. Muito. No sanduíche, na carninha, né? Pra acompanhar a carne inteira. Olha só. A Josi tá compartilhando com a gente aqui que ela já fez essa receita da cebola com carne moída que fica muito bom também. Fica muito bom. Fica parecendo um hambúrguer. Olha, que delícia, é verdade. Fica parecendo um hambúrguer. É, fica perfeito. Se você fizer um blend ainda bem úmido, né? Com a porcentagem de gordura ali, fica uma delícia. Vou fazer, gente. Todo dia que eu tô aqui na Culinária Salgada, eu tenho vontade de fazer em casa depois. Ontem à noite, eu fiz a do Éder. Você viu o rocambole? Deu certo, Sandrinha. Ficou bom de verdade. Eu fiz dois e falei que era um pro jantar de ontem e outro pro almoço de hoje. Quem disse que deu? O pessoal comeu um e o outro foi mais da metade. Sobrou só um pedacinho. Olha que fácil aqui o molho. Tá pronto. Ai, que maravilhoso. E ele tá pronto também. Muito bom. Você dá destino pra mim, querida? Obrigado, Sandrinha. Tá ótimo. Olha aí. Que outros tipos de molho que a gente poderia fazer pra essa cebola? A Maísa tá perguntando aqui. Olha como ele sai sequinho. Maravilhoso. Lindo. Que molho que acompanha bem essa cebola? Você pode fazer ketchup, você pode fazer um barbecue, entendeu? Vários molhinhos. Você pode fazer um honeymoth, Sardinha, que é o creme de leite, maionese. Aquele molhinho verde, aquela maionese verde de lanche também dá certo? Também dá certo. Tá bom, né? Fica uma delícia. Você pode fazer com ovo batido, né? No creme de leite, né? O ovo, creme de leite, até o bacon, e põe a salsinha lá e bate tudo junto. Fica perfeito, né? Maravilhoso. Vamos montar o prato? Vamos, vamos lá. A Silvana dizendo que ama as suas dicas, Foucuda. Ah, que legal. Obrigado pelo carinho, Silvana. Olha só. Beijo pra Anelinha, querida. Posso colocar um pouquinho do molho? Deve. Ó, foi. Ah, e a Suzy tá lembrando aqui com relação ao congelamento da batata. Vai dar errado se a gente congelar essa batata? Não, não vai. Não, não vai. Pode congelar, então. Não vai. E a batata frita, pô? E a batata sorriso? É. Não, tranquilo. Porque ela já tá transformada em purê, né? Já, já tá, já tá transformada. Tá bom. Pode fazer tranquilamente. Deixa eu abrir? Vou trazer isso aqui pra cá. Mas lembrando, congelar desse jeito, né, pessoal, cru, antes de fritar. Tá. Daquele outro jeito, né? Ó, ó o que eu vou fazer pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo aqui dentro, ó. Ó. Olha isso. Deixa eu cortar essa cebola. Ó. Ó. Ai, olha esse queijo. Ó o queijo puxa, puxa. Ó o queijo do purê. Nossa, Foucuda, o que que é isso? Fica muito bom. Jesus. Tá todo mundo lá no suíter babando, não é, Rô? Fala sério. Vou dar um recadinho e já volto pra conferir tudo isso e contar pra vocês. Perfeito, querido. Volto já, querido. E aí, gente, essa mesa como é que tá? Nossa, a gente já tá aparecendo. Eu não tinha olhado pra trás ainda. Analisando tudo. Gente, só que pra mim é um parque de diversões. Essa mesa mexicana, eu amo. Mas é uma tica. Força. Muita coisa boa. Nossa, isso é muito bom. Eu adoro toda a gastronomia que você compartilha a comida. É gostoso, né? Porque você come um pouquinho de cada coisa, né? É verdade. Acho uma delícia. É essência nossa, né? Da humanidade, assim, né? É muito bom. É que comida mexicana é uma comida divertida. É. Você vai comendo aos pouquinhos. Ah, eu adoro, gente. Amo. E é tudo bom, né? Tudo bom. Tudo saboroso. Vamos a essa cebola. Vamos a essa maravilha aqui. Ó, ó. Ó o queijinho de novo, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ai, deixa eu trazer pra cá. Não deu pra ver tão bem o queijinho que tem um pratinho na frente. Mas, ó, tá vendo? Puxa, puxa aqui. E aí, galera? Ninguém quer falar, né? Eu ainda não cheguei. Tô chegando, tô chegando. Ninguém quer falar, porque deve ficar bom demais. Purê de batata. Bacon. Fica gostoso, né, pô? Nossa. Tá bem saboroso mesmo. Que diferente. Parece um bolinho. É verdade. É, parece um bolinho. Parece um bolinho, né? E a crocância da cebola. Fica perfeita. Não arde, né? Você vê que a textura tem o... Bem gostoso. Tem a textura, tem o levemente azedinho, acidez, né? Você vê que é um prato bem completo. E esse molho? Então. Tanto que tá maravilhoso. Muito gostoso o molho. Ele faz um sour cream com chimichurro. Olha que gostoso. É espetacular. É saboroso, né? Nossa. Muito bom. Ai, achei lindo esses nomes aí. Não entendi nada. É aquele molhinho de churrasco argentino? Isso. Que é de ervas secas com azeite? Isso. Normalmente o pessoal curte ele no azeite, né? Aqui eu uso as ervas só secas e misturo no creme de leite e maionese. E o sour cream é aquele molhinho branco da comida mexicana. Que a gente coloca no taco também. Esse é um dos molhinhos que mais sai lá no Asteca, no shopping, né? Sai mais do que guacamole? Sai bastante. Porque o que acontece? O brasileiro não tem muito hábito de comer o abacate salgado. E aí o sorvete já posta um pouco mais pra maionese. Sim. Então, na verdade, por exemplo, quando o restaurante de rua, guacamole sai mais. Mas no shopping a circulação de pessoas é maior e não vai especificamente pra culinária mexicana. Tá passando, ah, vamos ver como que é pra experimentar. Ah, primeira experiência. Isso. Porque quando é no restaurante, a pessoa só tem o meu restaurante na rua, então a pessoa vai lá já buscando a culinária mexicana. Sim, faz sentido. Agora no shopping o pessoal tá passando, ah, não, abacate salgado não. Muita gente, as pessoas não conhecem. Gente, como eu gosto de guacamole. Nossa, é uma delícia. Quando eu fui ao México, eu comia guacamole assim, carne com guacamole. Nem comia do jeito certo, sabe? Eu comia guacamole com tudo. É muito bom. Eu gosto tanto que em casa a gente faz churrasco no final de semana, tem que ter guacamole. Eu inventei essa modalidade, churrasco com guacamole. Então, mas era basicamente isso que eu fazia. Muito bom. Comia com frango, comia com carne, Nossa, agora eu quero comer guacamole com carne. É maravilhoso, é bom real. Nossa, eu nunca comi guacamole com carne. A gente fica petiscando enquanto a carne não tá pronta. É muito bom. Tanto o burrito quanto o taco são de machaca, que é a carne mexicana original. Porque também, a maior parte dos locais, os restaurantes brasileiros, encontram só a carne moída. Aqui não, é carne mexicana mesmo. Que a carne é desfiada. Olha. Totalmente artesanal. Só se experimentar jogar guacamole aí. Não, a guacamole tá aqui. Aqui tá aqui, ó. Aí é só pegar o burrito. Agora fica à vontade. É tudo pra vocês, ó. Deixa eu pegar um burrito. Precisamos. Tem mulher aí? Por favor, tem. Como chama esse burrito? Burrito. Burrito de burrito? Burrito lá também. É a história do burrito. Você sabe por que chama burrito? Não. Então, o que acontece? Ali na parte da Revolução, Arizona, Texas, o pessoal migrou do México ali pra aquela parte americana. Só que eles sentiam muita saudade da comida natal deles, né? E aí ficou o senhor pra trás, o Amy Mendes, e eles encomendavam comida pra ele pra ele levar pra fronteira ali nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Primeira coisa que você teve que inventar, uma forma de levar essa comida. Porque não tem prato. Então, e chegava fria. Já inventaram a tortilha. Pra servir de prato de marmitex. Então, a tortilha surge pra ideia... Porque fica bem fechadinho. Isso, de enrolar mesmo e levar comida quentinha pra lá. Então, surgiu a tortilha aí. Jóia. Só que aí, com o passar do tempo, todo mundo vendo os mexicanos que ficaram na fronteira dos Estados Unidos, começaram a pedir demais pra encomendar muita comida. E ele já não aguentava carregar sozinho. Então, ele começou a condicionar incestos no animal. No burrito. E aí, quando ele tava chegando do México na fronteira americana, a pessoa falava, ó lá, ó lá, o burrito tá chegando. O burrito tá chegando. Mas o burrito não era... O burrito era o transporte da comida mexicana. E aí, acabou ficando. Acabou virando o nome do prato. O burrito tradicional mesmo, ele é feito com arroz mexicano, com chili beans. É uma refeição completa. Sim. Entendeu? Então, vai tudo junto e fica aquele burrito. Que legal. Só que eu faço versão miniatura pras pessoas lá no shopping e poderem provar um pouco de tudo da culinária mexicana. E com a tortilha, a gente faz tantos pratos, né? Muita coisa, muita coisa. Tanto com ela assim, macia, quanto ela durinha. Exatamente. É muito bom. Doce, salgado. Tem tantas coisas que você... E a guacamole é tão gostosa também quando é feita com aquele avocado, que é um pouquinho mais caro, mas ele é mais amanteigado, né? Do que o abacate normal. E eu encontrei uma forma também... O abacate manteiga. O abacate grandão chama manteiga? Verdade. E aí o outro é mais amanteigado. É invertido? Eu não sabia o que ele chamava manteiga. O abacate é o manteiga. Esse não existe no México. Eles só usam o que a gente chama de avocado. que é a casquinha mais preta. Que é o olho mais extraído, parece que é só o caroço do nosso normal. Porque ele é bem pitinho. É pequenininho. É verdade. Mas na verdade é que... ele é o mais tradicional. É o mais utilizado que ele é. É que nem estação aqui, a Consolação da Paulista, a Paulista da Consolação. Isso é maravilhoso. Isso é um erro, né, tia? Não é? Por que fizeram isso? Por que você confunde a gente? Não é verdade. Aí quando você dá a direção pra alguém, você tem que falar não, não, a Consolação tá aqui na Paulista. A Paulista tá aqui na Consolação. A Paulista é lá na Consolação. Mas eu posso pegar uma carona nas suas dicas, Fucuda, e dar uma também? Porque uma vez eu tava com tanta vontade de comer guacamole e eu não achava o avocado. Só achei o abacate manteiga. E aí, eu gosto dessa textura mais amanteigada mesmo. Então o que eu fiz? Eu comprei esse, normal, manteiga, amassei e coloquei ele pra dessorar um pouquinho. Numa peneira bem fininha. Aí ele soltou bastante daquela água e ele ficou mais grosso, ficou mais consistente. Ficou muito bom. Porque esse abacate brasileiro, a guacamole, você pode ver, isso eu fiz com o normal. Pode ver que o abacate é a base de gordura. Ele solta essa gordura. A água sobe, porque a gordura, o óleo do abacate não se mistura com a água. Então acaba soltando a vinha e ela sobe. E o avocado é bem mais caro e mais difícil de encontrar, né? Às vezes você não acha maduro. Às vezes você encontra verde. Exatamente esse é o problema. Por isso que a gente não pode e muda completamente o gosto. Então não dá pra usar o avocado no restaurante e a pessoa vem daqui duas semanas, nossa, que diferença. E aí você tá fazendo com o outro. Então tem que ser de uma maneira que a gente consiga manter a produção no mesmo padrão, né? Entendeu. Ai, que bom que vocês estão falando, gente. Você tá gostando? Nossa, você quer que a gente fale mais? Bota lá no topinho. Ó, mas já tem uma plaquinha ali levantada pra reparar. Ah, não. Você tá pensando que coisa triste? Eu vou estar aí depois pra cá e continuaria comendo. Não vou falar pra separar porque de repente eu continuo fazendo o programa. Você viu, né, que ontem... Você viu que ontem... Então, mas você viu que eu não parei, né? Não deu pra parar pra comer. Ficou lá no micro-ondas minha comida, gente. O chefe falou Ai, pô, coloca a gelatina pra derreter no micro-ondas. Tava lá no prati. Aí eu, pim, abri pra passar a derreter. Mas a gente não parou. A gente se eu daqui foi pra fofoca, enfim. Acabei me esquecendo. Esqueceu de comer. Se der tempo, eu pego mais um. Não precisa separar hoje, não. Ok, combinado. Pra você fazer contato com essa maravilha de chefe que tantas delícias traz tantas dicas dá pra gente também. Você vai lá no Instagram. Lá você coloca tantas outras dicas. Sim, coloca todas as dicas lá. Legal. Arroba chefe com f mudo, chefe Fukuda, Fukuda com K, arroba chefe Fukuda. Querido, obrigada. Muitas graças a você, Tica. Tchau, graças. Hasta luego, querido. Hasta luego. Gosto do gritinho que ele dá no começo do programa. É, você viu? A próxima vez, a próxima vez abre um áudio dele logo no começo pro pessoal em casa ouvir. Muito bom.